Hoje você vai conhecer a história da santa que foi incumbida por Nossa Senhora de cunhar uma medalha e tem o seu corpo incorrupto. É claro que estamos falando de Santa Catarina Labore. Vinde a Deus em meu auxílio, socorreime sem demora. Catarina Labore, a vidente de Nossa Senhora, a quem se deve a existência da medalha milagrosa, nasceu em uma numerosa família de camponeses, numa pacífica vila na França. A sua mãe morreu quando ela tinha nove anos de idade e foi então que Catarina tomou a bem-aventurada Virgem Maria por mãe e protetora. Piedosa desde a mais tenra infância, Catarina jejuava duas vezes por semana e cumpria cansativas tarefas domésticas na fazenda do pai. Além disso, participava diariamente da Santa Missa na Capela das Irmãs da Caridade, a um quilômetro e meio de casa. Já deixa aqui o seu like e fica com a gente até o final do vídeo, ok? Havendo tomado a decisão de entrar para a vida religiosa, Catarina negou duas propostas de casamento. E o seu pai, esperando desencorajar a filha da ideia de ser religiosa, a enviou para viver junto com um irmão que conduzia a um restaurante em Paris, onde ela obedientemente servia às mesas. Enfim, as circunstâncias permitiram que ela entrasse para a Ordem das Irmãs da Caridade em Paris. E foi ali que se cumpriu a sua vocação. Ainda como jovem postulante, ela costumava ver Nosso Senhor em frente ao Santíssimo Sacramento durante a missa. e por três vezes teve visões místicas de São Vicente de Paulo sobre o relicário que continha o seu coração incorrupto, conservado na Capela da Casa, onde se deram todas as suas visões. Sem dúvida, as mais extraordinárias eram as que envolviam a Virgem Maria. No dia 18 de julho de 1830, véspera da festa de São Vicente de Paulo, fundador da Ordem, Santa Catarina foi despertada durante a noite por seu anjo, que lhe apareceu como uma criança de cinco anos, toda radiante, e a conduziu para dentro da capela. Ali, ela recebeu a visita de Nossa Senhora, que tomou o assento reservado ao diretor das irmãs. Se prostrando diante da aparição, Catarina recebeu a graça de pôr suas mãos dobradas sobre os joelhos da Virgem, que lhe disse Vem aos pés desse altar. Ali serão derramadas graças sobre ti e sobre todos os que pedirem por elas, ricos e pobres. A segunda aparição ocorreu em 27 de novembro de 1830, enquanto Catarina fazia sua meditação vespertina. Ao ouvir o balançar da seda que ela reconheceu da primeira aparição, Catarina olhou para o lugar de onde vinha o som e contemplou a Santíssima Virgem de pé na capela, próxima a uma imagem de São José. A pequena esfera que a aparição mantinha perto de seu coração lentamente desapareceu, e imediatamente os seus dedos ficaram cheios de anéis, e destes anéis saiam raios de luz, símbolo das graças que ela concederia a todos os que pedissem. Devagar foi aparecendo em volta de Nossa Senhora uma moldura ovalada com letras brilhantes que diziam Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. No mesmo instante uma voz dizia, Tu deves cunhar uma medalha a partir deste modelo. As pessoas que a usarem depois de indulgenciada receberão grandes graças, especialmente se a usarem em torno do pescoço. Graças serão distribuídas abundantemente sobre aqueles que tiverem confiança. A visão voltou às costas a Catarina, e então apareceu o monograma da Virgem, que é encontrado no verso da medalha milagrosa. A terceira visão foi praticamente idêntica a esta segunda, com a diferença de a Virgem ter se movido para cima do tabernáculo e atrás dele. Esta alma privilegiada reportou tais visões apenas à sua superiora e à seu diretor espiritual, e muitas dificuldades tiveram de ser superadas antes de as medalhas serem cunhadas e distribuídas. Depois de sua profissão, Catarina foi mandada para o abrigo onde passou os próximos 46 anos de sua vida. Suas irmãs de congregação sabiam todas que uma no meio delas era a aclamada vidente da medalha milagrosa, mas a identidade de Catarina só foi revelada em seu leito de morte. Tendo predito por várias vezes que não chegaria a haver o ano de 1877, a santa morreu em 31 de dezembro de 1876. Observando as leis de Paris a respeito do enterro em jazigos particulares, o seu venerável corpo foi posto dentro de um caixão triplo, em uma cripta, onde permaneceu intocado por 56 anos. Em seguida ao anúncio de sua bestificação, ocorreu um costumeiro reconhecimento das relíquias. Em 21 de março de 1933, uma delegação juntou médicos e sacerdotes na cripta para a exumação. O caixão externo de madeira tinha caído aos pedaços, mas o segundo caixão de chumbo estava bem preservado e foi até com grande dificuldade que o retiraram do lugar no qual ele permanecera por mais de meio século. O caixão foi levado, então, a uma sala especialmente preparada para se examinar a relíquia. O agente funerário cortou a tampa do caixão chumbado, deixando entrever um caixão interno de madeira, que também estava aberto. Quando o médico suspendeu o pano que cobria o corpo, seus restos foram encontrados perfeitamente intactos. Uma testemunha ocular escreveu que as mãos haviam deslizado para o lado, mas estavam brancas e em seu aspecto natural. O cordão do rosário havia apodrecido e as contas haviam se desprendido no caixão. A pele do rosto tinha a aparência levemente estriada, mas estava inteira. Os olhos e a boca estavam fechados. Duas senhoras que haviam conhecido a irmã Catarina reconheceram com facilidade as características de sua santa amiga. O cirurgião da comunidade, que foi testemunha da exumação, deixou registrado que, ao abrir o caixão, deparamos com uma massa acinzentada de serragem que havia tomado a forma do corpo. Depois de remover a serragem cuidadosamente com a mão, era possível ver o pano mortuário. Ele estava intacto, levemente úmido e podia ser facilmente retirado. Limpo, o corpo tinha a aparência perfeitamente preservada e em roupas que haviam mantido sua coloração e consistência normal. O corpo de Santa Catarina Labore foi colocado depois na capela da casa principal, sob o altar lateral de Nossa Senhora do Sol, onde repousa até hoje atrás de uma cobertura de vidro. As mãos erguidas e entrelaçadas por um rosário são feitas de cera. As mãos incorruptas da santa, que foram amputadas, são mantidas em um relicário especial, conservado agora no claustro das noviças na casa principal. O coração da santa também foi colocado em um relicário especial, muito rico e reverentemente adornado, na capela onde a santa havia rezado com tanta frequência enquanto cumpria os seus deveres de estado. Santa Catarina Labore se comemora no dia 28 de novembro no calendário novo. Mas em nosso calendário tradicional, sua festa é hoje, dia 27 de novembro. E quais são os outros santos dessa semana, Carol? Vamos para a nossa lista? Vamos lá! Dia 28, São Tiago da Mar. Dia 29, São Francisco Antônio Fazzani. Dia 30, Santo André Apóstolo. E nós já contamos a história dele por aqui. Dia 1º de dezembro, é Santo Elígio. Dia 2 de dezembro, Santa Bibiana. E para finalizar a semana, dia 3, São Francisco Xavier. Nós já contamos a história dele, temos uma novena para ele aqui no canal também. Isso mesmo! E nós contamos, aliás, um pouquinho mais sobre todos esses santos no Instinto Quadro, Os Santos da Semana, que você pode encontrar procurando aqui no nosso canal pela playlist que nós vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com os links que nós citamos para você conhecer as histórias e rezar as novenas junto com a gente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém! E você, é devoto de Santa Catarina Labore? Ou nunca ouviu falar nela? Sabia que foi ela quem recebeu a mensagem sobre a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças? Escreva aqui nos comentários para a gente se você já conhecia a vida dessa grande santa e o que você achou da história dela, ok? Isso mesmo! E também dê um like aqui caprichado para nós nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Manda aí para mais pessoas, seus amigos do trabalho, família, enfim, principalmente nos grupos de WhatsApp, porque isso nos ajuda e muito a evangelizar. É, e na semana que vem nós contaremos a história de outro grande santo ou santa da Igreja Católica. É sempre muito bom aprender e estudar sobre a vida dos santos, não é mesmo? É verdade. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. E não esqueça de clicar também no sininho para receber todas as nossas atualizações. Assim, você não nos perde de vista e não perde nenhum conteúdo aqui no canal, porque, afinal de contas, nós temos vídeos diários sempre ao meio-dia. E faça as suas compras na nossa loja virtual. Véus católicos, escapulários, flâmulas dos santos, mandrião para batizado e muito mais. Acesse elo7.com.br barra carol raiman e confira. Que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma